E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não mandou parar né Que doido E aí Não mandou parar galera valeu que doido galera não mande eu parar que louco meu irmão vou vir na sede de parar na Blitz ia gravar um vídeo pra vocês quem sabe né galera na próxima você saiu e se entrega pra cá eu passo por aqui de novo então é isso só pra passar na Blitz aí pra fazer um vídeo pra vocês aí parar na Blitz mas não deu certo, eu já tô na rua da pizzaria que eu tô trabalhando hoje então, tô dando meu tchau por aqui quem chegou até aqui deixa o like quem não for inscrito se inscreve e gostou do vídeo, qualidade de imagem qualidade de som, compartilha pro máximo de pessoas que vocês puderem então, até o próximo vídeo valeu fui entrega garote no pão no sol, na chuva, no calor, no frio passei tão rápido que tu nem viu senti um vulto de quenta mil o motorzão gritando da tecla frio me desculpe se a pizza chegou virada nunca me avistei a lombada deu me esticado obrigado Obrigado.